A minha vovó, eu vou cantar, te amo, te amo Ao meu vovô, eu vou cantar, te amo, te amo Oh, muito obrigada, pela sua ajuda e amor Queria demonstrar isso, dizendo uma frase de amor Obrigada pelo seu carinho, obrigada por me fazer feliz Enquanto se for um monte, lembrarei de você, amor Que para você, lembrarei de mim Eu vou cantar, cantar assim A minha vovó, eu vou cantar, te amo, te amo Ao meu vovô, eu vou cantar, te amo, te amo E o outro dia vai nascer, o mundo todo vai se encantar Com a vontade do meu vovô, e a beleza da minha vovó A minha vovó, eu vou cantar, te amo, te amo Ao meu vovô, eu vou cantar, te amo, te amo A minha vovó, eu vou cantar, te amo, te amo Novo assim que a venha desejo, é a sua vontade Bom, pai